Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com o Ixion depois do desespero do episódio passado eu tô na sequência tá do episódio passado eu não fiz nada né eu só terminei ali de gravar já tô gravando o próximo episódio aqui porque eu tô muito curioso para saber o que vai acontecer tá então por isso que eu nem 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 parei a gravação já tô indo diretão já alguma coisa aconteceu aqui não tudo tranquilo tem 210 de ciência agora que eu fui perceber vamos lá também depois desse desespero da bexiga ó vamos liberar aqui os drones tem mais dois drones para liberar mais dois drones de capacidade eu tô muito curioso com os drones e drones se move 20% mais rápido o drone pode ser até 22 unidades de recurso entre os setores eu tô muito curioso de uma coisa que é referente ao setor industrial porque se talvez com o drone no setor industrial e ele é uma construção industrial não é não ele não é uma construção industrial é uma construção de manutenção é industrial sim ele é uma construção industrial tem a marcação industrial eu acho que eu não preciso é estocar produto básico aqui eu acho que eles vão buscar para mim viu eu acho que eu não preciso de tocar mais aqui por exemplo ferro bruto silício e eu vou descobrir isso inaugurando um novo setor eu vou criar um novo setor aqui a partir do setor 3 a partir do 3 é a partir do setor essa aí tá mostrando ao contrário até porque o lado de dentro é aqui né é tá o contrário tá certo na verdade eu vou inaugurar aqui a partir do setor 3 vamos abrir o novo setor tá antes de dar continuidade na história tá eu quero já inaugurar o último setor e também pra gente tirar isso do outro caminho já né e também para eu ter um local onde armazenar as coisas gente porque não tá dando mais eu tô com muito produto apesar que eu dei mó sorte de ter mais de 500 polímero guardado né eita imagina se eu não tivesse eu ia ter que ficar produzindo os polímero e fugindo da 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 piranese você tá maluco ia ser o inferno da terra mano liberar aqui ó vai destravar aí para mim são quanto de ferro que precisa precisa de 80 tá aí eu vou perder 40 trabalhadores não é isso deixa eu ver como é que tá a situação do setor 3 acho que vai dar ruim setor 1 tão feliz setor 2 está muito bravo setor 5 quer dizer tá muito bravo o que deixa vocês tão bravos setor 5 o que aflige vocês não não é mais para ter medo da piranese a piranese foi destruída vida aí vocês estão de sacanagem todos os setores estão tomando esse debuff sim todos estão tomando acho que eu tenho que finalizar né vamos finalizar logo vai eu tô ainda no no evento deixa eu ir para lá vai sim eita vou abrir um novo setor enquanto tô me deslocando hein aí o cara é brabo mesmo viu embora ciclo 2.199 falta um de ferro aqui para abrir aí abriu abriu não abriu que que falta para abrir tá tudo entregue já gente vai mano destrava o bicho aí que acontece eu tentar abrir pelos dois lados ah é a mesma entrega será que vai vir vai vir 20 de cada lado tá eu acho que não tá abrindo porque eu tô me deslocando só acelerar o jogo aqui aproveitar que o meu reator tá segurando bastante da da carga acho que vai chegar antes de zerar as baterias deixa eu ver não abriu beleza aí consegui a conquista de acho que liberar todos os setores provavelmente então agora tô no talo de setores vamos lá vamos fazer o basicão aqui né passar a rua essa rua aqui tem acesso não ela não tem acesso a nada mas essa aqui tenho vamos lá passar a rua aqui e aqui e já vamos iniciar o processo de construção do basicão aqui que é o construtor e comida basicão para abrir o setor vamos ver se a galera ficou brava aqui é deu o trabalho extra aqui e no setor 3 então trouxeram os trabalhadores do setor 5 eu deve ter trabalhador sobrando agora que eu acordei todo mundo setor 3 tá de boa setor 2 tá de boa setor 1 tá de boa setor 6 tá sobrando um pouco né e o setor 5 é o que tá com overwork o setor 5 vamos transferir aqui 20 trabalhadores do setor 5 trabalhadores do setor 5 para o setor 4 iniciar a migração aí ficou overwork agora aqui também não entendo porque fica 2 2 5 1 e não era setor 4 né eu fiz cagada aqui cancela não é isso tem nada a ver é do setor 6 para o setor 5 não peraí eu tenho 271 trabalhadores no setor 5 porque é que tá com overwork não vou transferir ninguém não vai se lascar setor 4 falta casas e aí eu posso é aqui eu vou fazer industrial vamos começar com uma casa grande apesar que ela gasta componente mas tem aqui para pegar população começar com essa casa aqui toma vai caber bastante gente já que já resolve um problemão já começar a coletar aqui os materiais fazer as ruas aqui rapidão e a gente já vai lá conferir o que que precisa para finalizar a missão da piranese para perder esse debuff aí que tá machucando deixa eu só botar para pegar em todos os lugares aqui aí pronto acho que assim pega em todos os locais e aqui eu coloco para finalizar mais um armazém para microchip né nós tem 10 aqui armazém pequeno aqui para microchips dessa forma pronto isso aqui eu tiro um monte de tranqueira do meu caminho e já gasto todo esse aço provavelmente que tem aqui nesse setor é só esperar construir beleza já teve um acidente já aqui ó já estamos bem vamos lá missão bora conecte a taikon três ciclos beleza agora tem que esperar eu só posso esquecer de fazer a requisição da comida para o setor novo né esse é o basicão comida e aí o setor quatro pode pedir os três de comida e deixa aí sempre pelo menos três de comida armazenado perfeito enquanto vai terminando lá a missão da piranese vamos pegando aqui ó o do aço que tá disponibilizando ok estão comemorando aí ó é que tá pensando que rapaz show de bola aqui também que também que também 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 como é que tá lá fora missão falta um ciclo ainda pode pegar todo esse aço aqui também vem construir o resto aqui e faltou aqui pronto agora sim vamos lá vai piranese piranese o corpo da besta é a transmissão da tripulação da Faraday transferência concluída ainda todas as luzes estão verdes até que enfim mano temos as coordenadas dessa bagaça aproveitamos o tempo que levou para recuperar as coordenadas para analisar o que restava dos sistemas a bordas da piranese o uso de sua principal arma e os esforços defensivos da itemananque o deixaram terrivelmente enfraquecido a nave parecia ainda vibrar com o que talvez possa ser chamado de seus últimos suspiros não deve demorar muito para que ela desmorone totalmente sobre si mesma devemos nos afastar o máximo possível quando isso acontecer a amálgama de tecnologia do mal respira pela última vez no final da sua agonia pode ser devastador ela vai explodir finalizar o protocolo o fim de tudo vou voltar para o próximo destino tá então agora eu tenho que saltar para o próximo destino mas eu não tinha só mais dois saltos da primeira vez que falou eu soltei duas vezes ou eram três saltos eu tô viajando vamos lá vamos ver como é que tá nosso setor novo pega tudo aqui que tem para pegar beleza tá tá construindo já ali a casa para ninguém encher o saco recupera aí todos os os meus pertences aí boa diminuir aqui um pouco a velocidade que eu quero fazer um teste aqui antes de saltar vamos lá quero ver uma coisa aqui que tá que eu tô com a pulga atrás da orelha para saber se funciona dessa forma vou remover tudo isso aqui aí beleza removido toda a área desnecessária aqui só tenho deixa eu só ver uma coisa que é quanto que tá cabendo cabendo 200 e nesse aqui tá cabendo 112 caramba é muita diferença é muita diferença os apartamentos dois apartamentos é 400 pessoas de boa tá isso não é tão importante no momento que eu quero saber é se isso aqui funciona acho que vou colocar os apartamentos sim eu de qualquer forma vou passar uma rua aqui na lateral para que eles tenham conexão né e aí os apartamentos vou colocar aqui embaixo mas como eu não sei exatamente quantos eu vou colocar eu vou deixar essa área aqui embaixo disponível mas a princípio não vou utilizar um só né 200 pessoas ele vai começar a construção ali logo mais e aí eu quero saber o seguinte se esse cara aqui se ele traz o material bruto para cá então eu vou construir esse cara aqui né de qualquer maneira ele tem que estar disponível aqui nessa área para construção e vamos saltar né enquanto a gente vai definindo isso no próprio no próximo sistema deixa eu só desconectar todas as naves para não zicar né setor 5 vou desconectar tudo tá faltando nave despatriar todas né para voltar para casa e no setor 3 também tem uma que tá voltando e aqui também essa aqui ó tem que esperar ela liberar os recursos a outra foi embora já fecha a porta aí aí pronto e essa aqui também beleza vamos observar como é que tá no espaço e vamos aguardar todas voltarem para casa sãs e salvas aquecer os motor coisa para deixar para caramba em deixar para trás mas mano não rolou e as liguei tá ligado bicho em aqueceu pera aí deixa as naves entrar ali na calma aí que elas estão entrando ali devagarzinho calma e vamos saltar toma a gente já conhece esse salto mas como tá aqui no pulsar eu vou deixar ele rolar aqui e vamos lá a gente já conhece a casa e vai entender tá bom vamos lá a gente já conhece o homem dos comentários são o homem dos comentários aqui eu vou deixar aqui com a calma aí a gente save textra A CIDADE NO BRASIL 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 E o jogo já tá repetindo foto É uma alta concentração de mercúrio Ahn, bababá Tá bom Estabelecer uma extração meteorológica Pode ir a Quicksilver pra lá Essa aqui ó Number 5 Pode ir Pode levar pra lá o ferro Se tiver espaço né Na baia de docagem Porque o negócio tá feio Ué, não construiu o probe? Eu tenho que jogar fora? É, tem que jogar fora Desmantle Não dá pra ter duas coisas ao mesmo tempo Não Ah, não acredito que vocês vão tirar daqui Pra trazer de novo Vocês estão de sacanagem comigo né Não é possível não Esse jogo tira sarro da minha cara Meu, os produtos já tava lá cara Por que que não usou pra fazer o satélite? Setor 4 Tem gente dodói Ah, faltou a estação de trem né Pra gente finalizar Pode construir aqui E pode construir Ah, é automático Que aí os doentes daqui Se tiver alguém doente Vai lá pra Pro setor 1 se tratar Aqui no hospital Tá vazio Muito bom isso hein Muito bacana Aí, começou a sair as sondas Vamos lá Quero as de ciência primeiro Os recursos que se dane Toma, ciência pra cá Construção deles tá bem rápida Vamos finalizar logo aqui as pesquisas do Pra isso ficar mais rápido E ser mais barato Ó, velocidade de construção Maior E gastar menos polímero Como se fizesse diferença pra mim no momento né Boa, já sai mais um E lança Ciência, 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 ciência Ciência, ciência Cadê? Aqui Aqui Teve acidentes em 3 setores diferentes Já tão chiando no setor Ah tá, eu não fiz nenhuma requisição de aço pra cá né Aço, setor 4 Pode me deixar aqui com Pelo menos 120 né Deixa cheio Pode deixar Ó, tão entregando aqui ó Beleza Isso eu entendi Essa parte, beleza Já fez a primeira Vai fazer a segunda Já agora cara, muito rápido E aí eu já faço isso aqui ó Velocidade de construção da sonda 100% Toma E aí já vai terminar aqui ó E aí eu já faço Diminuição da quantidade de polímero E a gente deixa ele no talo já também Coisa linda hein Opa, chegou uma transmissão O que é isso? Peraí, diminui a velocidade? Vamos alimentar a tela aqui Vamos Eles falam o meu idioma hein Tô impressionado Porra, mas fala também Mais que a tia do Yakult Olha isso Ah não mano Não vou ler isso tudo não Vocês estão de sacanagem Tá, vou ler vai Droga Ah tá, e ainda é Representativo dos Ashtangites Né? A gente não tinha visto ainda Esses caras Não são humanos né Sei de pirula ali Vamos lá É, saudações pessoal É, povo né Da Tycoon Eu sou agora Da terceira geração Agora mesmo Agora Agora nesse instante Nós os Ashtangites Sabemos que você está procurando Por remos há muito tempo No entanto Estabelecemos um ecossistema Delicadamente equilibrado Aqui neste planeta Que não pode sofrer sua presença Oh Ih, já estão Já estão Ih mano Já deu ruim Lembramos que o Dolus Como nosso primeiro E mais próximo aliado É, como aquele Dos ensinamentos de Neocon de Barjavell Pioneiros do Conatos genético Vocês sofreram Repressão Perseguição E extermínio Em memória É Das portas que você Abriu pra gente E do nosso passado Em comum É a nossa vez De abrir as portas Para você Entendi Ah, tá Vamos lá Aqui Aqui ó É Existe uma maneira De você e sua equipe Se juntarem a nós Você pode fazer parte Da nossa comunidade É Moldá-la, né É Não seremos mais nós Você não será mais você Nós nos tornaremos nós Ih mano Fiz de conversa Tá Fumou um Esse maluco aí Não é possível não Para que isso aconteça Você precisará ser genética Ih mano Otimizado Para a vida em remos Incorporaremos sua herança genética Em nossa sociedade Você seguirá o processo antigo De meu predecessor Aplicou a nós Você estará adaptado A gravidade do planeta Para fotossintetizar O louco Você virá insibiose com o remo Ih mano O bagulho tá virando avatar mesmo E eles até parecem um pouquinho Com os navios Tá só É esverdeado, né Deixe-me ser claro O erro da humanidade Tem sido sua tentativa De transformar os ecossistemas De negar seu lugar neles Não terraformamos Mudamos Não somos intrusos Somos parte cristalina do ecossistema É Você não Você vai viver mais E trabalhar de acordo Com as suas habilidades e paixões É Os nossos elites, né Nos guiam com pragmatismo Intelecto Empatia E sensibilidade Nós Não temos nenhum outro interesse Do que seguir O genético natos Que eu tenho Eu tenho inclusive Um monumento A isso, né Genético natos É Nos deixe mostrar O novo Credo Acho que é berço Berço da humanidade É isso mesmo Acredite no Genético natos Nós seguimos O padrão Self-similar Falou pra caramba E tá muito louco, hein Tá muito louco Ó, já achei mais coisa ali A Rat pode ir pra lá E manda mais uma nave Pra buscar Mais ciência Tem pra cá? Pra cá, pra cá Não, não, não Acabou? Se você não falar onde é Remus É o meu encontro, filho Pode ficar tranquilo Minhas sondas são Top Peraí que essa aqui Tá falhando Aê, achei Essa aqui tava Falha no engano Essa daqui Bora, solta a pausa Então os ashtangites Já tão por aqui Faraday Pode ir lá Buscar a ciência Mano, agora dá pra pesquisar tudo, né Pressão minha Alcançamos O endgame Ó, tá construindo aqui A estação de drone, hein Vamos ver Tá avisando aqui Que tem uma Alguém tá gritando aqui Vamos ver o que você tem pra nós Aí, lá vem o pessoal de novo Do protocolo Na Omeio Administrador É a Marion Aron Do setor 1 Do sindicato científico Tá passando Tá utilizando os protocolos Da Dolus, né Para me contactar Fizemos alguma análise No Éden Após Ser atacado Pela Inteligência Da Piranese Encontramos Alguns arquivos Interessantes Informações Sobre Remus Numerosas Protocolos De colonização Estavam presentes Na No banco de dados Do Éden Desde o início Desde o início Da missão Da Tycoon Que beleza Tava nele já Os arquivos Isso não é tudo Nós também descobrimos Detalhes Sobre outro É Exoplaneta Viável No sistema Ilha O planeta Romulus Ih, mano Tem mais de um Esse planeta Foi mascarado Em qualquer relatório Que você receba Nós vamos Tomar medidas Administrativas Contra medidas Administrativas E nós te encorajamos A enviar um time De ciência Para esse planeta Ok A gente já começa A ver um problema Aí, né Porque Aparentemente Vai ter uma treta Aí, né Entre os que querem Ir para Romulus E os que querem Ir para Remus Aparentemente Isso vai acontecer Caiu o disjuntor Caiu o disjuntor E eu quero construir Aqui também O que? Quero construir O geradorzão Nuclear Power Plant Eu não fiz as pesquisas Para ele ficar mais barato, né E gastar menos gente Porque o bicho é bruto, viu Em consumo Eu vou colocar ele Não, vou colocar ele E agora onde eu vou pôr ele? Colocar ele aqui no cantinho Assim? Vou colocar ele aqui no cantinho E já fazer As pesquisas dele Já Vamos começar pela O que eu estou pesquisando? Estou pesquisando O drone Deixa eu fazer as pesquisas Do Power Plant Aqui Parece que eu vou começar A usar muito hidrogênio Ah, eu cheguei a fazer A primeira Que usa menos gente É esse aqui A construção Mais barata Só para voltar a eletricidade Eu estou com um problemaço Nesse setor Nesse setor Provavelmente eu terei que fazer Aqui um DLS, né Aqui Para eu instaurar A propaganda E instaurar O uso do lixo E aí eu faço Dois reatores O que mais Que mais que eu posso melhorar O tratamento Isso aqui são construções Que aumentam a estabilidade Mas eu acho que eu não tenho necessidade Vou deixá-las por último Vamos melhorar o tratamento aqui Do lixo Recicle para eletrônico 20% mais rápido Vou fazer essa aqui Vai cair o disjuntor de novo Porque eu tenho que trazer Para cá Hidrogênio E é essa Exatamente esta A minha dúvida No jogo Se eles conseguem Trazer para cá Mesmo E fazer a entrega direta Mas não, né Eles não entregam Diretamente Nas Nas estruturas Eles entregam Só em Armazenamento É Não é assim Que a banda toca Mas a ideia é realmente Fazer mais um De qualquer forma A ideia é fazer mais um aqui Seria bem bacana Se os drones Entregassem direto Nas construções, né Seria outra Gameplay Porque a gente ia começar A tirar esse monte De armazenamento Desnecessário Quem sabe um dia, né Vamos testar Vou ligar esse cara aqui Só para ver Vixe, as condições de trabalho Aqui estão perigosíssimas Deixa eu trazer Uma galera para cá 147 Aqui, ó Setor 2 tem Quase 100 a mais Do que precisa Vou transferir 70 Trabalhadores Do setor 2 Para o setor 4 Start Migration Manda esse povo Para cá E acelera É porque está ligado Aqui, ó Deixa eu desligar ele Rapidão Só para ficar Otimizado E vou ligar Esse aqui já Nossa, trintão Desliga esse aqui De novo Deixa eu passar Essa rua aqui No canto Para começar A agilizar Essa parte aqui Tira isso aqui Aí, boa Vou ter que fazer Uma armazenagem Aqui, não tem jeito De Deixa eu tirar Esse cara daqui O bom é que eles Podem construir a qualquer Momento, em qualquer lugar E aí, ele já sai daqui E aí, aqui Para esses caras Eu vou colocar Uma armazenagem De hidrogênio Média Que saco, mano Está bem na frente Aqui o negócio Deixa eu colocar ele Aqui para baixo Eita, chegou mais uma Mais uma missão A Mary é de novo Do setor científico Eles desligaram O Eden Está desligado É ela Isso aí é difícil Até agora Está chamando de O Eden É ela É a Eden Está alterando Todos os dados Que estão sendo Apresentados para você Mas essas informações Estão vindo da onde Assim como As informações Que os membros Da tripulação Trocam uns Entre os outros Você provavelmente Já notou isso Eden obedece Os princípios Da Dolus Que hoje em dia Estão mais de um século Atrasados Ela está programada Para impedir Que alcancemos Os rômulos E iniciemos Um começo Um recomeço Fazer um recomeço Ela não vai desviar Dos velhos sonhos Das corporações Que trouxeram O Lunaclismo Foi a gente No caso Ela está totalmente Desconectada Da sua tripulação Inclusive você Nós já instauramos Um protocolo De desconexão No EVA Airlock Já está pronto Para acontecer Por favor Administrador Você é a nossa Única esperança Mano Está estranho O negócio está estranho Não está Não está doce Não Está bem salgado Eu achei Que eu ia diminuir Mais ainda A quantidade De trabalhadores Mas já gasta 60 Eu diminuí Para 40 Construiu aqui Vamos instaurar Já a propaganda Para já Começar a diminuir Já essa galera Que está brava Nossa tem muito Negativo E aí eu tenho Que esperar Agora para instaurar A próxima Próxima lei Pior que aqui Não cabe A porcaria Como é que fica Se eu colocar Um aqui E um aqui Sobra dois Um aqui E um aqui Na verdade Sobra um E o que cabe Aqui nessa entrada É esse aqui Tem o mesmo tamanho Essa bagaça E o grande E o grande É grande demais Não é E sobra dois Ou uma greve De cinco ciclos Aqui Só está bravo Continuar soltando Aqui as sondas Para ver se eu Encontro mais Aqui Tem mais Aqui Mais ciência Certo Vamos ver aqui em Plutarch É secundário Ok Estabelecer uma Infraestrutura De suporte E análise Ok Vai o Koala Vai o Koala Se conseguir Como é que eu vou Me livrar Desse monte De material Mano Eu tenho Que parar A extração Principalmente Os polímeros Polímero Está sendo O meu maior Problema Eu tenho Muito carbono Tem que parar Completamente A extração De polímero E trazer Para a base Eu tenho Muito Já Acelera Manda outra sonda Para mim Aqui tem Outra Aí ficou Easy O que mais Que falta Na sonda Aqui Diminuir o Polímero Mais 2 Bom Eu preciso Construir aqui De qualquer jeito Hidrogênio Tem que trazer Hidrogênio Para cá Hidrogênio Mesmo que seja Um armazenamento Pequeno Tem que começar Esse processo Lançar mais uma Tinha visto Alguma aqui Que subia A exclamação Aqui Onde que estava Acho que não Só impressão É Ciência Acho que acabou Aqui Opa Opa Cadê Cadê Aqui Eu já mandei Para lá a sonda Já ia mandar Para o mesmo lugar De novo Ou não Não mandei não É aqui Bom Pelos meus cálculos Esse planeta Deve estar Em algum lugar Nessa faixa Aqui Porque seria A faixa habitável Mas não sei Não construiu As naves Eita Me contataram De novo Você não vai falar Muito não Né mano Eu já estou cansado De traduzir Esse jogo Já Tá Falou pouco Nós tem que ter Uma presença Do Ah e tem A Black Market Society Ainda Black Market É Black Market Society Eu acho que é Não lembro mais O nome do negócio Então vai ter Mais treta Aqui A Piranese Seguiu Suas pegadas No salto Vôlei Nós não temos Armas Não temos Militarismo Solução militar Contra um inimigo Desses Para garantir A sobrevivência Desse Assentamento Em ilha Você deve Encontrar A maneira De silenciá-los De uma vez Por todas Ah muito Né Perceberam Quanto eles são pacíficos Aí né Os A Stangita Aqui a Piranese Aqui ó Tá de sacanagem O jogo Você não vai lançar Míssel mais não né Eu desabilitei Essa bagaça aqui mano O pior é que eu estou Travadão Que tá todas as minhas Baias de serviço Estão ocupadas Eu não consigo Fazer nada Eu extraí Recursos demais Bom não tem mais nada Para pesquisar Além de recursos Então tá bom Pode parar de lançar Eu já vou começar A produzir já Os mísseis Que eu não sou besta Pode jogar o drone Fora aí Olha lá Eu não consigo construir Porque o silício Tá travado aqui ó Vamos começar a gastar Esse silício de volta Que seria aqui Posso ligar esse cara? Não ainda não Ainda preciso Finalizar aqui A construção Aqui do Ó gente Não tá trazendo pra cá Nada de aço Tava trazendo até agora Acabou no meu aço Isso assim Eu desliguei Ai tá desligado as duas Liga aqui E liga aqui Por isso que acabou o aço Não lembro de ter desligado as duas Não lembro de ter desligado uma Administrador Tudo confirma Que a Piranese Nos seguiu Até o sistema de ilha Eles vieram atrás da gente Por que que não destruiu A nave né? Você tava lá Era só destruir E a Naraka Tá aí de novo Eu ainda não estou morto A Naraka Eu vou me deliciar Com a sua comunidade Lamentável Eu vou construir O meu renascimento Você está pronto Para a assimilação? Ah 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 Nossa que engraçado Não tô pronto não Só pra avisar Eu não tô pronto Para a assimilação E a Faraday? Tá pegando ciência? Deveria estar né? Por que que não tá pegando ciência aí Faraday? Olha o Romulus aí Eu achei já Olha o Remus aqui Pô Romulus e Remus Pô mas Romulus tá muito perto Só não tô entendendo Por que que a nave Não tá pegando ciência Que ela tá parada lá Tá vamos pegar? Tá vamos pegar Romulus Ih caramba A tripulação está alucinando Sintomas da doença da Terra Morta E das Nações Unidas E da propaganda das Nações Unidas Romulus não existe Eles estão alucinando Mano Então tipo Eles não enxergam esse planeta Tá então vem pra Remus Caramba que da hora Você descobriu uma maneira De enxergar Romulus né Tem alguma coisa pra pesquisar De diferente? Tem uma interrogação ainda aqui Faz um tempão Não faço ideia do que seja Mas tá aí Faltou uma pesquisa da bateria aqui Aumentar a velocidade de carga da bateria Já faz também Caramba ficou um tempão Sem fabricar o O aço Agora tá fazendo falta Por que que ele não tá coletando Em Remus aqui também Piranés tá parado Ok Tranquilo Eu tô travadaço Não consigo fazer nada Enquanto eu não começar a gastar recursos Eu vou fazer o seguinte então Eu vou meter um stockpile Mano Pior que isso Peraí 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 Não Eu preciso Encher aquele setor De tranque Ai não A integridade do casco tá caindo muito rápido Aí tá construindo aqui Até que enfim Ufa Traz pra cá hidrogênio Vamos acessar aqui essa área E vamos Colocar hidrogênio Para o setor 4 Todo hidrogênio que puder Por que que eu não consigo subir A quantidade de hidrogênio Pro setor 4 Vamos lá De novo Aqui Setor 2 Eu não consigo aumentar O hidrogênio Mas já tá disponível gente Aí o jogo tá de sacanagem comigo né Pô Por que que eu não consigo aumentar o hidrogênio Pro setor 4 Não vai ó Não consigo Acabou energia de novo Tirar esse cara daqui ó Preciso Decretar aqui Para poder mexer com o lixo Vamos deixar a comida generosa Mas primeiro eu vou mexer com o lixo Yes Aí eu vou trazer pra cá o que O lixo Pode ser Traz o lixo pra cá Gente eu não consigo Aí agora foi Orra Você tá de sacanagem comigo mano Pode trazer tudo pra cá E aí do setor 5 Não é mais pra levar hidrogênio pra lá Nada de hidrogênio Isso pode trazer pra cá E aí eu desmonto esse cara aqui Vai liberar 40 trabalhadores E aí eu vou transferir Essa galera do setor 5 2, 6, 6 Eu posso transferir 50 60 60 vai Que eu vou precisar de mais mão de obra 60 trabalhadores Do 5 para o 4 Certo E hidrogênio não entra mais aqui Então Pode deixar zerado Na verdade eu preciso de um local Pra transferir o hidrogênio né Acho que já dá pra ligar Não ainda não Tem que esperar mais um pouquinho Vou ligar agora Ah Deixa eu desligar alguma outra coisa aqui Meu casco tá sendo reparado de novo Beleza Deixa eu desligar só você aqui Só rapidinho Só pra eu repor minha energia Pera aí Aí boa O mínimo é 75 Que eu posso produzir em cada um Só que eu tenho que deixar os dois ligados né Apesar que agora eu não vou ter mais problema com Com os detritos né Eu só preciso gerenciar ele aqui ó No setor 4 Pra que fique zerado no setor 4 Pra ir tudo pro setor 2 É O cientista Nossa senhora Lá vem mais coisa mano O cientista do sindicato O setor do sindicato De ciência Encontrou uma solução Para o problema da piranese Eles encontraram Um exoplaneta viável A Tycoon não tem outro propósito O sindicato de ciência Propõe o seguinte As preparações estão sendo feitas Para a colonização A Tycoon Os setores da Tycoon Precisam ser Cheios de baterias Assim que eles estiverem carregadas E a tripulação Tiver saído Ah eles vão colocar Vai transformar a Tycoon Num míssel Pra atingir a piranese Mas é mano A gente já Putz Podia ter destruído esse bagulho Que história mal contada É Vão explodir né Toda a energia armazenada Na Tycoon Pra destruir a piranese A destra do cenário É Não é mais de vida A borda da Tycoon Eu estou autorizado Como A PA Dessa estação Para liderar Até o fim No objetivo A última cartada né Certo Estão desconstruindo aqui E aí vai sobrar esse espaço aqui E aí eu consigo Livrar essa área aqui De polímeros Gelo eu tenho bastante Tá tranquilo Se eu ligar esse cara aqui O que acontece Galera Continua brava Mas Consigo produzir Bastante energia agora Tá O que eu preciso fazer Eu preciso construir Baterias o suficiente Uma área de 1000 tiles Eu construí 339 Baterias Bom Eu ia transformar Isso aqui Num setor Ah Tem duas opções Ou eu vou encontrar Com os ashtitanjitas Em remos Ou tem que fazer As duas ao mesmo tempo Ok Mas vamos lá Bateria gigante Essa é a maior Que eu tenho Quanto que ela cobre 7 por 7 Isso aí é 49 É supletivo né Eu precisaria de 10 dessas Para cobrir 490 E mesmo assim Não seria o suficiente 1 2 3 4 5 5 Vai ter espaço 6 7 8 9 10 11 12 12 12 12 Acho que isso Deve dar né Marcelão Esbanjando Fecha aqui Fecha aqui Eu tinha outros objetivos Mas O jogo Meio que me Colocou aí Numa saia justa Caramba Bom A maior parte Eu vou conseguir construir Deixa eu só pôr uma rua aqui Para facilitar o acesso Do metal Lá nas baterias Porque está ruim Aqui a situação Hidrogênio Preciso ir atrás De hidrogênio Então Casco está reparado Piranés está se movendo Não né Não é só impressão Tá eu preciso liberar Duas baias aqui Vamos fazer Uma armazenagem grande aqui Que eu preciso Trazer para cá Esse silício E voltar Com a minha produção De Agora eu posso ligar Tudo de novo Pode voltar A gastar silício aí E pode voltar A produzir ferro Tranquilão Eu acho que ela está Se mexendo em direção A Remus Vou acelerar o jogo Aqui só para ver Vamos ver Ela está se mexendo sim Ela está indo Em direção a Remus Ó Ela tem as coordenadas Droga Eu não tenho Hidrogênio suficiente Eu vou precisar Produzir Bom acho que ele não vai Atirar míssel né Então vamos lá No setor 5 Deixa eu trocar aqui de novo Quebra isso aqui E produz Esse aqui A produção dele é rápida Isso Constrói rapidão Vai 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 Que eu tenho que pegar Hidrogênio Acelera Aí pronto Onde tem hidrogênio Aqui Nossa tem muito hidrogênio Pega hidrogênio aí mano Beleza Pode acelerar a construção Diz aqui E você vai trazer Para cá a silícia Que eu preciso liberar Essas duas baias aqui O negócio está feio Certo Bom vou fazer o seguinte Eu tenho muita coisa Para fazer Não consegui desenvolver Muita coisa Nesse episódio não Porque eu tive Esse probleminha aí Das baias lotadas Mas No próximo episódio A gente continua Não vai ficar muito grande Eu finalizo o episódio Por aqui Diabo da Piranés Voltou A gente se vê No próximo episódio Valeu Falou Tchau 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 Tchau